E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui que fala com eles, sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu tô aqui junto com o Razor Fala galera, aqui é o amarelão mais bonito da internet E é o seguinte galera, novamente eu trouxe algum desafio pra gente fazer aqui no Minecraft E hoje, a cada 20 segundos, 200 blocos somem Ah! Você viu isso? O que? Vem aqui atrás da gente! Nossa, sumiu! Caraca, olhei isso gente! Olha o pegueiço com o Elita Meu Deus, Razorzinho, a gente vai ter que sobreviver E esse é o desafio de hoje Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você avalie o vídeo que eu gostei Porque é muito importante pra mim Se inscreve no canal, bora bater a meta de 2 milhões de inscritos E agora sim, simbora Razor Olha nesse mar Ai que lindo, tem uma tartaruga aqui É, que lindo nada, vamos vazar daqui que eu quero ficar vivo Mas tem uma tartaruga aqui Ah, problema dela, coisa, problema dela, ela nada Ela não tinha visto uma tartaruga, Azor Ela nada e eu não nado Olha isso, Razorzinho, imagina se some assim, tipo, do nada na nossa frente A caseira, onde a gente tá no caso? O que você tá fazendo? Deixa eu pegar algumas madeiras aqui pra gente começar a fazer alguma coisa, tipo Nada vai adiantar, eu acho, né? Porque se fizer uma espada... Pode fazer a craft table? Ai meu Deus do céu Deixa Faz, você já tá fazendo, né? Já, já fiz Uhum, tô vendo Aqui, ó Só fez isso Inútil Tá, a gente tem que ter uma coisa... Nossa, olha lá na montanha Na montanha também já foi embora Aqui também Mas você sabia o que eu tava fazendo no craft table? Ai Ai, Azorzinho, olha Entendi Caraca, o que foi? Que susto, achei que eu tava caindo no negócio Nossa Mano, é muito... Meu Deus Você viu que ali no meio da água já tá cheio de buraco? Eu vi Vamos mais pra lá, Azorzinho Vamos mais pra lá, ó Daí a gente começa a fazer os negócios Ui Vem Vem pra onde? Olha aqui também, acabou de dar Vem Vamos, vamos, vamos Eu não tô te vendo, não tô te vendo, não Eu subia reto e... Ah, então tá bom Depois do buraco Ai, qualita? Não tô te vendo ainda Ai Eu tô Aqui, tá, te vi Vamos Bem te vi Bem te vi Vamos aqui mais pra cima Que eu quero ver isso de cima No topo, no topo Meu Deus Olha aqui também, Azorzinho Aqui já tem um monte de buraco Caraca Meu Deus Vamos descer ali pra ver? Vamos Não, pera Eu não sei se eu... Não sei São 20 segundos A cada 20 segundos 200 blocos some Meu Deus Olha isso Eu vou te falar, é muito mais que 200 blocos, velho Eu acho que é bem mais que 200 blocos Porque olha... Olha o tamanho disso aqui Meu Pai, mano Então eu não quero ver muito de perto, não Porque eu não confio muito no Azorzinho, não Ah, não, pera Já sei Deve ser 200 blocos, tipo assim De largura 200 blocos ao quadrado Isso Entendeu? Não, pera E eu ainda concordo ainda Verdade, ainda concordo Para É 200 blocos aqui, ó Eu acho 200 blocos só na primeira camada Ah, então é isso É de largura mesmo Aí ele some tudo que tiver, tipo, em cima e embaixo Que loucura, velho Maneiro Nossa, aqui tem... Suriu de novo Viu aqui? Não vi, não vi surgindo Caramba Surgindo não, né? Desaparecendo, né, querida? Surgindo não Surgindo buraco Surgindo buraco Ah, entendi, entendi Hum, entendeu? Deixa eu pegar mais um pouquinho de madeira aqui Não sei pra quê, né? Porque não tem como bater no buraco, né? Mas Coelhita Eu não sei você Mas eu tô com o mal pressente mesmo Que eu vou cair nesse negócio Eu tô com o mal pressente mesmo Que eu vou tá quebrando madeira aqui É exatamente isso Foi embora, Coelhita Foi embora Peraí Hã? Tem pedra? Não Não Droga Oi Oi Tudo bem? Tá assustada, é? Tá assustada? Oi Sai Devolve a madeira Que madeira? Eu achei que eu peguei nada Uhum Uhum Eu tentar achar Eu quero tentar achar a pedrinha, assim Tipo, que tem de em cima Não sei pra quê, né? Porque não vai adiantar muito Qual a chance deu cair num buraco desse daí? Bastante Ainda mais você é lerdo do jeito que é Uhum Ó, aqui, ó Tem pedra aqui, Azul Cadê teu carfetim table? Hã? Puxei Ai Ó, bate em mim não Calei Aqui, ó Aqui, ó Qual é o quê? Tô fazendo o quê, parça? Calei Tá achando que é assim Ah lá, despreza Vai ficar Oh, meu Deus do céu Na hora que precisa É a primeira que pede, né? É Ah, tá Atendi Vou nem falar nada, vai É Melhor não falar mesmo não Uhum Falhaça Eu tô com tanto medo de a gente fazer alguma coisinha e também ser engolido pelo negócio Por isso você tá tirando o craft table toda hora Toda hora? Minha amada Porque, ah, tô nem aí se a coelhinha tá caindo um buraco Minha amada vem comigo Se todo mundo cair no buraco, tô nem aí O que é importante ali é a craft table É a minha craft table E vou falar uma coisa pra você Eu vou fazer mais Porque caso a minha vá embora Desce pra pior Meu Deus do céu Bota aqui, bota aqui A craft table Ah lá Na hora que Vai logo Já coloquei Botou não Desculpa que eu tava na frente Então bugou Peraí, vou fazer outra Oxe, você tá segurando dois blocos Eu não sei como é que eu fiz isso não Droga Aqui, ó Ah, outra craft table apareceu agora Ah, vou ficar com Deus mesmo Pô, Minecraft Assim você não me ajuda Então, né O bom é que se a gente ficar perto de água Azorzinho É que se fizer um buraco daqui É, tem uma chance de sobreviver, né Se cai Tem uma pequena chance de sobreviver Porque até a água cair também, né Né, eu teipei Ai Vai lá, então Não Tô vendo que se depender do razor Pra não ficar viva, ó Vai dar ruim Tô brincando, tô brincando Aqui não deu nada ainda também Tá tranquilinho Assustei com medo Ai, aqui, olha Ih, deu sim, então Nossa, deu sim A gente que não viu Bonita Bom que essa tá toda protegida Não Nossa, azulzinho Nossa, foi sem querer Coitado, eu juro que foi sem querer Foi sem querer seu nariz Que susto Eu só empurrei porque eu sabia que ele tinha água Ó, para, não me bate Tem dois ali, azulzinho Só empurrei porque eu sabia que ele tinha água Aham É Uau, que legal Outro aqui Que legal não Isso é um pouquinho de medo Dá um pouquinho de medo Espera E com esse negócio que a gente pode ver Que minério que tem embaixo também, né Uhum Meu Deus Caiu? Caiu Mas voltei Dá pra ver mesmo? Vai, dá pra ver, ué O negócio, né Mostra Mais um pouquinho Tá vendo lá Ali, por exemplo Como é bom, né Bater nos outros Não é não É ótimo, né Ficar batendo nos outros O nosso ponto correr muito agora Corre, mas corre bastante Droga, eu achei que você não ia me ver Não, eu vou morrer, eu vou morrer Tá achando que eu sou tonto, é? Não, 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 não Olha, tem mais um aqui, coelha Aham Caraca 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 Ficou a noite, Azorzinho Vasco Fala pra mim, tá com negócio fácil Que negócio Não, ah, tá Com negócio fácil Meu Deus do céu Azor Dificult, dificult Azor explicando Dificult Depois quer falar do meu coiso Ai, você só fala coisa Você só fala coisa Você só fala coisa mesmo Não, você tá falando coisa Com negócio Na mesma frase Isso aconteceu só uma vez Pra onde a gente vai? Nossa, olha Acabou de criar outro do lado Meu amigo do céu Se a gente tava passando ali agora A gente tava lascada Meu Deus Azor Um bloquinho pro lado Era um abraço Mano, é mesmo Olha que árvore Coelita Eu tenho um desafio pra você Não Eu tenho um desafio pra você, é sério? Não É sério, que é um desafiozinho Qual desafio? Ó, você tem que pular aqui E tentar pegar aquela água ali Eu não vou olhar Você vai me bater Vai não, é sério Cala ali Eu não confio É sério Que agonha você tá falando? É que tá ali no meio? Essa aqui do ladinho aqui, ó Pode ser A do meio é muito fácil É só pular Não Vai lá ver se tu consegue Não Jota Eu falo, cara Dá pra confiar de ser azor, não Ah, não Não Eu morri Não É sério? Tu não conseguiu Eu não consegui Eu fiquei tentando Bater você Tá muito ruim Tá muito ruim Filho da mãe Caraca, você é muito traiçoeira Olha Olha Comeu aqui Azorzinho tá comendo muito em volta da gente aqui Vamos sair daqui Pera, será que tá cercando a gente, Tom? É, olha aqui, ó Olha aqui também Então, pera Será que se a gente ficar muito tempo parado Ele cerca a gente? Não sei O mundo quer comer a gente? Ai, meu Deus do céu Pra onde a gente vai? Aqui tá bem Eu Eu quero ir pra um lugar que não tem esse trem aí Ah, então É Então É, então Nenhum Então, eu tenho um desafio pra você Não Vem com esse desafio não Tô indo embora já Já tô indo embora Não, para Foi só um desafioinho Aham Para, coelhita Para, coelhita Pega madeira pra mim Olha isso Deu outra aqui, ó Oi Esse acabou de dar Cuidado, tem um zumbi atrás Ai O bote Vai lá, zumbi Vai lá, coelhita Muitos queridos Não deu Cadê você? Que eu nem sei Eu só correi Tem um clipe atrás de mim Azizito Azizito Vou voltar Vou voltar pra mim Pera, pera, pera Nossa, olha aqui Quanto negócio também Comeu aqui, ó Caraca Caraca Gente, calma aí O mundo pode Vamos passar pelo meio Olha o desafio Passar aqui pelo meio Vai, vai, vai Por aqui, por aqui? Vai Ai, que é muito fácil Nossa Ai, eu não consigo Ai Ai, eu não consigo Olha, tem um monte de iron ali Coelhita, olha Olha, tem mesmo Pega lá pra gente Não Não, não vou te empurrar não Não Assim, ó Cremesa, assim, ó Impressão Você tentou me tacar alguma coisa Impressão surda Ah, tá Uhum Vou pegar essa área pra mim Para, você falou que não queria vir Ai Você disse que não queria vir Você disse que não queria Devolve o iron Que que eu vou fazer com o iron, mano? Então devolve Acho bom mesmo Só porque eu sou uma pessoa boa Tem mais aqui, ó Eu acho Não tem? Para Meu Deus do céu Ah Ah Ah, truja Com a vaca Olha o zumbi ainda atrás de você Olha o zumbi caindo Adios 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 Adios, né? Sai, sai, sai Adios, né? Parou, Raja Eu sou amorzinho com você, cara Eu sou muito amorzinho com você Não é não Você tá me empurrando já hoje Um milhão de vezes já Mentira Tá vindo um bundão aqui, ó Ó, Ruzinho Tô te dando uma flor Pra outra flor Não vem com essa falsidade agora pra mim, não Qual é? Para! O zumbi tá atrás O zumbi O zumbi Meu Deus do céu Misericórdia Cadê você, Ruzinho? Me ajuda Tô subindo um negócio aqui Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vou subir em cima da árvore, pera Você vai me encontrar Eu tô aqui Não tô te vendo Eu tô aqui Aonde? Aonde, Coelheta? Ah Oh Pô, mal preocupado Com você se me empurrando De cima da árvore Me encontrou, bonito? Não Não encontrei, não Me encontrou Não, 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 não Não foi eu, não O arvore de para do nada Caraca, jogou minha flor fora, ó Joguei Fez de desfeita Depois que Esse presente feio aí Esse presente feio Você me empurrou lá de longe Que é que eu aceito um presentinho O recorde desse daí Nossa, beleza Nem pra me dar uma caixa de bombom Junto com essas flores Nem pra me dar um ovo de chocolate Junto Nem pra me dar um ovo de chocolate Não, você que tem que dar um ovo de chocolate Não, você que tem que dar um ovo de chocolate Não, você que tem que dar um ovo Meu Deus, olha quanto negócio aqui Oh, meu Deus Agora que você pulou quanto negócio Agora sim, eu entendi Você não tinha ativado o negócio? Tinha Uhum O azul todo bugadinho Tô bugado Agora o azul tá como ver o mundo todo bugado Mas enfim, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e um cheiro pra todo mundo E eu fui Tchau 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 Tchau